Salve galera, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e neste vídeo aqui eu vou te ensinar a voltar a jogar Portal 2 no seu Playstation 3. É claro que o jogo nunca foi pra lugar nenhum, né? Ele sempre esteve no console, mas como alguns de vocês talvez se lembrem ou talvez não, mas em 2018 a Valve desligou todos os seus serviços de jogos no console e sendo assim não tem mais como jogar o modo multiplayer cooperativo do Portal 2. Na verdade não tinha como jogar, porque agora vocês podem voltar a jogar o modo cooperativo do Portal 2 e eu vou te mostrar neste vídeo como fazer isso. Portanto não esquece de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho pra receber notificações de próximos vídeos. Mas enfim, chega de enrolação e bora pro conteúdo. Primeiro, você precisa ter o jogo, pode ser qualquer versão, pode ser mídia digital, pode ser mídia física, original, pode ser baixado da internet, não tem problema nenhum. Você só precisa ter o jogo, ter uma cópia do jogo instalado no seu console e devidamente atualizado, atualizado na última versão. Fora isso, vocês vão precisar somente de um PKG que eu vou deixar aqui no primeiro comentário do vídeo, um instalador automático, super simples, clicou, ele vai detectar o teu jogo e já vai fazer a instalação sozinho. Caso o instalador não funcione, ele não abra pra você, aí sim eu vou deixar uma segunda alternativa no comentário fixado, beleza? E também lembrando que vocês terão que fazer uma configuração a mais no roteador da sua casa, no seu roteador, porque você vai ter que abrir uma porta específica caso você queira hostear a partida. Caso você queira abrir a sua partida, para que outras pessoas, um amigo seu, entrem na sua sala, você vai ter que configurar ali o seu roteador. Eu vou tentar explicar pra vocês, pelo menos dar um norte pra vocês ali, beleza? A respeito disso. Mas primeiro vamos focar em instalar o PKG, aí depois eu vou caminhando com vocês e eu vou explicando a respeito disso, beleza? Vamos lá pra tela do console rapidinho. Aqui no console o procedimento é bem simples, como eu disse pra vocês, no primeiro comentário vocês vão encontrar um PKG que é um instalador automático, é uma coisa bem simples. Você pega esse PKG, copia pro seu pendrive, na raiz do seu pendrive, instala como qualquer outro PKG, você envia pela rede, você faça como você quiser. É apenas um PKG, coisa simples de instalar, todo mundo sabe fazer, beleza? No meu caso, peguei o PKG, já tá na raiz do meu pendrive, já coloquei ali no videogame, aqui ele já tá sendo reconhecido como vocês veem o pendrive. Então eu vou vir em Package Manager, Instal Package Files, Standard, foi reconhecido o arquivo aqui, vai fazer a instalação, é bem pequenininho, no máximo 6 MB. Então é um PKG muito pequeno, fez a instalação, se você quiser pode remover o pendrive, não tem problema. Segundo, precisa ter o jogo atualizado, como eu disse anteriormente. Então vem no seu jogo aqui, Triângulo, eu vou até fechar o webcam pra vocês verem melhor. Então olha aqui, Triângulo, certo? Vai abrir esse menu, procurar atualização, a versão mais atual já está instalada, a versão mais recente. Então não tem necessidade de atualizar ele, porque ele já está instalado. Então vamos entrar agora aqui no instalador. A primeira vez que vocês entrarem aqui no instalador, ele vai pedir pra vocês aceitar alguns termos, não tem problema. Clica em OK em tudo, aceita os termos e aqui está na tela principal, já está entrando na tela principal do instalador. Aqui tem os créditos, é que a webcam está cortando um pedaço, mas tem o link do Discord do projeto, do responsável do projeto. E aqui ele já detectou automaticamente a versão do meu, Portal 2, que no caso é Blues 307.32. O seu pode ser qualquer outro. Então eu vou clicar nele, onde está amarelo, instalar, X novamente, e aqui você tem certeza que deseja instalar e tudo mais. Então sim, tenho certeza que deseja instalar. Aqui ele vai perguntar se você quer fazer um backup. Eu recomendo que vocês não façam, não tem necessidade nenhuma de fazer backup. Então nesse caso, clica em não. Ah, mas e se eu cliquei em sim acidentalmente, não tem problema. Mas clica em não, beleza? Já está instalado. Como eu disse, é muito pequeno, é muito rápido, já está instalado. Clicou OK, ele já vai voltar para a tela principal do console e aqui já está feito. Então agora aqui na tela principal, eu vou entrar no jogo e quando estiver no menu, eu volto. Então aqui no menu do Portal 2, se vocês fizeram todos os passos anteriores corretamente, chegando nesse menu, vocês serão capazes de executar um código, um comando para abrir um menu de desenvolvimento semelhante ao que tem no PC. Vocês estão vendo um vídeo aí, um trecho aí da versão Portal 2 de PC. É semelhante a ele, mas não é parecido, mas a função dele é a mesma. Beleza? Então, como que vai abrir esse menu aqui? Vocês estando no menu do Portal 2, pressionam o botão triângulo algumas vezes. Não é pressionar e ficar apertando, é algumas vezes, ó. O meu até abriu rápido. Então abriu essa tela aqui com o teclado, vocês vão digitar aqui comandos. Esses comandos, eu vou deixar duas imagens, umas duas ou três. No primeiro comentário do vídeo, vocês vão baixar essa imagem, salvar aí na sua galeria, do seu celular, no seu computador. Enfim, vocês vão baixar essas imagens e nelas vai estar escrito todas as listagens de comando para você desbloquear FPS, para você ativar ou desativar desfoque de movimento, para você principalmente poder abrir os mapas do modo co-op. Você não vai fazer nada pelo menu do jogo, você vai fazer tudo por esse menu, essa espécie de menu de desenvolvimento. Todos os mapas terão de ser executados por aqui. Além do mais, se você quiser se conectar a um amigo que está jogando o modo co-op, você também vai ter que se conectar por aqui, beleza? Agora, calma que a gente já chega na parte do amigo. Vamos focar primeiro aqui em entrar no mapa do modo co-op. No caso, como vai estar escrito na imagem, eu não vou precisar ficar descrevendo letra por letra do que eu vou fazer aqui, certo? Eu vou digitar o comando map, é tudo em inglês, map e agora eu vou digitar o comando mp, eu vou entrar no mapa catapult 2, vamos entrar no catapult 2. Então aqui já está feito, eu vou entrar no mapa catapult 1, que é o mapa co-op, vocês veem aí que está mp co-op, então é o mapa co-op. Digitando esse comando agora, pressiono start e ele vai já entrar no mapa. Uma coisa muito interessante aqui é que não precisa e não é para vocês conectarem na PSN, tá? Não precisa logar na PSN, vocês estão vendo que eu estou deslogado, é para você fazer dessa forma. Não vai pressionar R2 triângulo, desativar a Syscal, entrar online, não é para você fazer isso. A conexão é totalmente offline, vocês, claro, offline, entre aspas, né? Você tem que estar conectado na internet, né, criatura? Mas não precisa logar em PSN, logar sua conta, não precisa de nada disso. É só ter o console, acesso à internet, acabou. Só isso. Está se conectando o mapa aqui, esperar ele carregar. Deixa eu fechar o webcam aqui para vocês verem aí o mapa carregado. Prontinho, como vocês estão vendo aí, o mapa já foi carregado, ele vai aparecer essa imagem, essa animação do seu robôzinho aí, seu robô que está sendo spawnado aqui no mapa e pronto. Como vocês veem, Portal 2 aqui no mapa, co-op, funcionando perfeitamente. Como eu disse para vocês, o modo co-op dá para duas pessoas e segundo o próprio responsável do projeto, ele diz que dá para jogar até mais de duas pessoas co-op na mesma sala. Eu não testei isso, até porque eu só tenho dois videogames, dois PS3, eu não tenho um terceiro, um quarto console para testar o limite, a capacidade máxima suportada aqui na sala. Mas segundo ele, mais de duas pessoas podem se conectar, mas eu não sei exatamente o limite disso. Agora chegamos ao momento aqui do passo a passo, que eu tenho certeza que para muita gente não é uma tarefa tão fácil, porque nunca fez isso na vida, mas no caso teremos que abrir portas no roteador, fazer uma abertura de porta especificamente da porta 27015, que é a porta utilizada pelo jogo. Porque se você não abrir portas, até o momento que eu mostrei aqui no vídeo, vocês só vão conseguir jogar sozinho. Se outro amigo seu tentar se conectar na sua sala, ele não vai conseguir, porque a porta 27015 está bloqueada. Então justamente para que um amigo seu possa jogar junto com você, você tem que liberar a porta no seu roteador. Eu vou entrar aqui no meu gateway do meu roteador e eu vou mostrar basicamente como que eu fiz essa configuração, só que eu quero deixar bem claro, cada roteador, cada marca, cada empresa é diferente. Então o menu do meu não vai ser igual ao do seu. Pesquisa no YouTube aí como abrir portas no seu roteador ou como abrir a porta 27015 aí no seu roteador. Vai ter inúmeros vídeos, dá uma olhada se você não tiver conhecimento, vê os vídeos aí, um que de repente seja a mesma marca do seu roteador, o mesmo menu ou pelo menos parecido. E também teremos que fazer o seguinte, que é deixar o IP reservado. O IP do PS3 vai ficar reservado, ele nunca vai mudar. Vocês também podem pesquisar isso aí no YouTube, como reservar um IP no seu roteador. É bem simples, vai ter vários vídeos aí ensinando a fazer isso. Beleza? Então presta bastante atenção, vou entrar no meu gateway agora. Para você que não sabe o que é o gateway, é aquele IP que você abre as configurações do seu roteador. Esse gateway vocês vão encontrar na parte de baixo do seu roteador, na lateral ou na parte de trás, em cima dele. Enfim, qualquer lugar vocês vão procurar, vai ter informação desse gateway, admin, senha. É isso que a gente vai acessar, beleza? Eu vou entrar no meu gateway agora, vou mostrar como eu fiz, algumas outras configurações aqui, beleza? E aí você pesquisa, você vai se basear no que eu estou fazendo e vai tentar fazer igual ao seu ou vai pesquisar na internet algum que seja mais parecido com o seu, beleza? Então aqui no meu caso eu vou fazer diretamente do navegador do computador. Vocês podem fazer isso pelo celular também, vocês conseguem ter acesso a isso. É o mesmo comando ali para você mudar a senha do seu Wi-Fi, sabe? Você já fez isso, entrar na configuração do roteador, mudar a senha do Wi-Fi, nome do Wi-Fi. Então é basicamente a mesma coisa. Então você vai digitar o gateway, você vai acessar ele, vai abrir o menu, você vai colocar a informação aí, se é admin, senha, o que está escrito debaixo do seu roteador ou se você alterou isso. No meu caso eu vou entrar aqui, eu vou em Wi-Fi, isso daqui a configuração é que da TIM aqui é um pouco mais fácil, tem roteador que é um pouquinho mais difícil de mexer nessas configurações aqui. Deixa eu colocar um F11 para ficar uma tela maior. Aqui eu vou colocar avançar, mas provavelmente o modem de vocês aí, o roteador não vai ter essa configuração. Eu vou colocar aqui para ele abrir já a tela principal do meu gateway. Então aqui ele vai abrir as configurações. Inclusive olha só o PS3 conectado aqui. Então aqui em algum lugar vocês vão encontrar os seus aparelhos conectados. Então alguns você tem que digitar o IP manualmente. Como que você vai fazer isso? Você vai no seu PlayStation 3, você vai em configurações de rede, você vai em lista de configurações da internet e lá vai estar escrito, se o seu console está conectado na internet, vai estar escrito lá o seu IP. O IP do console, ou também você pode encontrar ele em configurações do sistema, informações do sistema e ali também vai estar escrito o IP do seu console, beleza? Então entrando aqui, no meu caso o meu console está conectado nesse IP aqui. Vou até mostrar para vocês que no caso ele está reservado. Aqui ó, IP Cancel Reservation, ele está reservado. Significa que se tiver uma queda de energia, quando ligar o meu console não vai mudar mais de IP. O IP sempre vai ser 192.168.1.13. Esse vai ser o meu IP permanente. Agora voltando aqui nessa configuração, eu vou entrar aqui no Access Control. Tenho certeza que muitos roteadores é em Security, em Segurança, que vocês vão encontrar essa opção. Mas no caso é o Port Forwarding. No meu caso ele está em inglês, né? Eu vou entrar em Port Forwarding e aqui nessa tela eu vou definir algumas coisas. Primeiro, aqui eu vou definir o título que eu quero colocar a minha configuração. Portal 2 Online. Aqui em Service vocês não vão mexer em nada. Deixa do jeito que está. External Host não mexe. Internal Host você vai colocar o IP do seu Playstation 3. Está até digitado aqui. Em External Port você vai colocar a porta 27015. E aqui em Internal Port também 27015. Protocolo. Você vai colocar TCP UDP. Pode colocar os dois aí. É isso o protocolo. É só isso. Aí é só você clicar em Adicionar. E pronto. Já está feito. Eu não vou fazer porque eu já tenho essa configuração aqui. Está vendo? Já está até ativado no meu roteador. Portal 2. PS3. O IP. A porta externa. A porta interna. Prontinho. Está tudo feito aqui. A configuração. É só você salvar. Como eu disse. Cada roteador vai ter uma configuração diferente. Cabe você buscar a configuração. Se este momento do vídeo não te servir. Feito tudo isso agora. Eu vou voltar lá para o jogo. E agora a gente vai se conectar nesse console que está aqui atrás de mim. Que ele já está hospedando a sala. Então agora aqui no menu do Portal 2 vamos fazer exatamente a mesma coisa. Abrir aquele tecladinho para poder digitar um comando. Então pressionar triângulo algumas vezes até abrir o teclado para podermos digitar o comando. E algumas vezes mesmo. Digitou. Beleza. Lembra que às vezes ele pode dar alguns espaços. Então pressione quadrado para poder deletar todo esse espaço em branco que você digitou. Agora a gente vai usar um comando que é bem simples. Esse daqui é até fácil. É o comando connect. Digita o comando connect espaço. E agora você vai digitar o IP da pessoa da qual você vai se conectar. E no caso não é o IP do console. É o IP mesmo da internet da pessoa. Como que você vai encontrar esse IP? Para você que está criando a sala e você vai convidar o seu amigo para jogar junto com você. Porque não dá para jogar com estranhos. Porque eles não tem o IP da sua rede. Correto? Então você vai acessar pelo Safari, pelo Google. Qualquer site. Digita aí meu IP. Como ver meu IP. Você vai encontrar vários sites. Entra em qualquer um e vê lá o seu IP. Pegou o seu IP. Copia. Envia o IP para o seu amigo. Então digitou o IP. Agora você vai digitar dois pontos aqui. Igual eu estou fazendo aqui. Dois pontos. E vai digitar a porta. No caso porta 27015. Que é a porta que foi liberada lá. Digitou dessa forma. É só pressionar o Start. Uma ou duas vezes. Ele já vai começar a fazer a conexão. Vamos ver se ele vai carregar agora. Ele vai ter que carregar essa barrinha aqui embaixo de mim. Ele demora um pouquinho. Mas olha lá. Deu certo. Começou a carregar a barrinha. Já era. Está funcionando. Agora é só esperar ele se conectar ali atrás. Na outra sala. Aí vocês vão ver o meu outro personagem ali. Como vocês veem. Aí. Abriu o menu. Já está carregado. E olha lá o meu personagem. Cadê ele? Ele está em algum lugar aqui. Ih cara. Ele está em outra dimensão. Olha ele ali. Está ali ó. Mostrar para vocês. Eu acho que eu consigo controlar ele. Então olha lá. Estou conectado os dois consoles. Aqui. Na mesma sala. Como vocês estão vendo. Está vendo? Está aqui. Estou com dois controles. Um de cada lado. Esse uma internet. Aquele conectado em outra internet. Beleza? E por fim galera. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu sei. O procedimento não é tão fácil. Assim quanto você pegar um DNS. Digitar no seu videogame. E está lá funcionando maravilhosamente bem. Mas dá para fazer bem tranquilo. A primeira vez. É um pouco chato. Mas depois é bem sossegado. Porque você só vai entrar no jogo. Vai digitar o comando do mapa. Vai entrar no mapa. O seu amigo vai pegar teu IP. A porta. Que é a 27015. Sempre será essa. E vai se conectar na sua sala. E vocês vão jogar junto por horas. É só isso. E mais uma observação. Após você fazer isso. É normal que o seu jogo. Quando você for sair dele. Ele desligue o videogame. E ligue novamente. Ele reinicia o console. É um bug. Então isso daqui é normal acontecer. E lembrando que não precisa conectar a sua conta online. Então não precisa fazer login. Não precisa desativar CISK, R2 Triângulo. Ou qualquer outra coisa. Se você fizer isso. Provavelmente no carregamento do mapa. O jogo ali vai crashar. Ele vai ficar preso. Ele vai travar. Ele não vai entrar. Tem que ser da forma que eu disse para vocês. É deslogado mesmo. É só conexão. Conectado pela internet. É só isso. É dessa forma que vai funcionar. Beleza? É isso aí galera. Um forte abraço para todos vocês. Muito obrigado pela sua visualização. Valeu. Falou. Fui. E boa sorte no procedimento. Que a primeira vez não é fácil. Seja guerreiro que você vai conseguir.